Fala aí galera, beleza? Voltando com mais um vídeo. Bom pessoal, dessa vez aqui, né, videozinho da passagem da semana, eu fiz com o Terna e o Júnior, que são aqui também do clã. E eu vou deixar nessa passagem aqui no caso, né, a sexta partida completa, porque foi uma virada muito boa, tava tipo 4x0 pros caras e a gente virou. Então eu vou deixar a partida completa, sem corte, né, que o pessoal às vezes cobra, né, então o vídeo vai ficar um pouco maior do que o normal. Mas é isso aí galera, também não se esqueçam de entrar no canal do Terna, que ele faz live na Twitch todo final de semana, o link tá aqui na descrição. É isso aí galera, um grande abraço a todos aí e acompanha aí a passagem, valeu. Tomou dois clipes em sequência, três HE. Tive aí um. Aí caralho, cara é bom mesmo. Tá, primeira partida, né, só aquele aquecimento, pra surra que vem depois. Ah, é que a gente pode rushar, que a gente não morre. Só bora. É, é diferente, tá. Muito diferente, véi. Beleza. Cara, o que você tava fazendo aqui dentro? Calma aí, que depois da partida eu faço isso. Sim, relaxa. Troquei. Cara, se não jogar contra a cheater... Se não jogar contra a cheater é ruim de qualquer jeito, porque tem top of the mountain, tem várias coisas. Se jogar um perigo, facilidade mental de qualquer um, velho. Tem... Vambora. Ih, rapaz. Só setup perigoso. Só setup de ferro. Ah, nossa, aí, carmezinha já esquece. Carmezinha é foda. É. Esquece, esquece, esquece. É shit, João, é shit mesmo, né? Beleza. Opa, fritas Wagner. Peguei. Meu Deus, what the fuck. Rapaz. Bora. Eu dei um tiro muito insano na cara, viu? Ele não é. Ele não é, ele é machinho. Ele é contra a rede de gê. Boa. Alguanto é? Até a quarta win só, depois é só. Cadê? Só sim. Caralho, os caras foram realmente... Mandei nessa privada aqui. Ah, vou ver agora. G. Não curta o game, não, mano. Nossa, olha o monte do cara. Caralho. Júnior. Oi, fé. Opa. Já ouviu. Tira aí. O cara tá ali no final do mapa. Nossa, eu ia marcar aqui o cara, velho. Eu tô louco, mano. Eu fui marcar o cara, gente. Porra, tá bem, mano. É, eu fiquei apertando aqui igual imbecil o bagulho do mouse pra falar ali, ali, eu ia me marcar o cara. Perde não, velho. Eu dei botinho. Nossa, olha essa topa da montanha, velho. É grande. Você já comeu aí? Chega. Perdeu? Boa. Nossa. Péu Inter é... É, não. Tem nem que parar com a Péu Inter. Faz nada, é melhor que a Péu Inter. É, Péu Inter é deusa, porra. Não tem como. Eita, porra. Porra, vai. É. A gente nem gosta do game. Bebeza. Vai virar um monte em top para o lado do chão. Salvei muito o Freitas Wagner agora, velho. Vai, Freitas Wagner. Tá, sem skill day, velho. Boa. Fé pra todo mundo. Eu acho que ele não tá muito bem, não. Cara, começa a falar a cor, tá tudo, velho. Vem aqui na V, vem aqui na V. Ele que é ruim, né? Calma. Calma. Devei um. Boa, tem o cara mais esquerda hoje. É, tem mais. Já vi. Tomou o HS. Tomou a 2. Só o lixo aqui. Lixo 1 aqui. Não tira aí. Não, 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 não. Toma vai sair hoje. Toma da partida, acabou de falar. Tem cara aqui dentro. Então, na época, não esquece. Tem o cara na direita aqui. Aham. Tá só o lixo, cara. É. Tá contigo, né? Ali voltou, eu tô com a divisão. Tá ali ainda. Toma a antena. Tem o cara, se deu um tom aí. O ar canto é o fado? Tem um cara vindo por trás, merda. Ali volta. Peguei um. Boa, boa. Cara pulando. Vamos tira esse cara aí, boa. Eu jujei, que pera. Vamos tira. Atrás. Não, eu vou te ver, né? Na verdade, não. Caiu no smoke ali, o cara. Tem cara de espada ali, eu acho. Tem, mano. Tem um cara vindo por trás aqui. Pegue esse outro aí. Vou dar ele pra ele. Tá. Outro do DHS, né? Ele já vai ver. É, ele jogou. Sozinho com você, Júnior, esse cara aí, eu acho. Tem um cara não direitinho, né? Veio um, Júnior. O último tá aqui. Tá um tiro, velho. Tá um tiro, velho. Pedece. Tá no deck ali, hein? Tá um tiro. Será que ele vai... Tá revendo, tá revendo. Tá revendo, tá revendo. Um bubble, né? Quem será o filho? Mano, o cara tá com duas lanças de granada, velho. MR, gosto. Tu viu ali, mano? Leão de briga e... Top of the Mountain. Cara, Top of the Mountain é a arma mais perigosa que tem, velho. Não dá, velho. Essa arma ainda não, velho. Perigosa. E aí, Júnior, qual que é a pior Origin ou Top of the Mountain? Top of the Mountain. É, Top of the Mountain, velho. Eu nunca sofri na mão da hora, gente. Não ligo, não. Agora na Top of the Mountain, tem um pai só. Bebê chora só de olhar pra estar. Beleza, muito obrigado. Gosto do bagulho. Aham, é, bagulho ficar no chão ali ainda. É, mano. Arramenta ridícula que quando ela não mata, bagulho ficar no chão pra tu passar em cima ainda. Cara, que isso, velho. Tipo assim, o cara nunca erro o tiro. Ou o bagulho ficar no chão, ou o cara te mata. São peri... Isso daí é um perigo pra... Sim. Algo já tá atirando, já não tô... Ah, ali saíra, né? Olha aí. Maravilha. Caralho, hoje tá uma maravilha. Deixa eu não deveria falar isso. Caraca, já desceu. Ô, Júnior, você botou o SSD aí, velho? Ué, o pai tá forgando agora. Mano, desceu muito rápido o bagulho, velho. O que é que, mano? O pai tá pagando 900 reais de muita tosica. Caraca, desceu muito instantânea, velho, a partida. Já falei, mano. Tá errado é quem não usa programas ilícitos aí no jogo. Pô, imagina eu fazer uma montagem, o check de um cara assim, talentoso. Montagem ia ficar animal, hein? Ia ficar pra caralho, cara. Sim, ia ficar... E pior que ia ficar mesmo, ia ficar animal, velho. Só... Só aquele estilo, né, velho? Ia ficar assim. Tipo assim, imagina o cachimano que ele tá voando. Só a gente... Ia ficar foda. Mano, ia ficar insane, imagina. Aí tu botou a minha montagem, fly. Aí eu coloco o cara levitando, depois ele voando lá. Ia ficar animal, hein, mano. Ficaram de outra rádio aí. Ficaram de outra rádio, velho. Caralho, o cara só me aceita o HS de... Dei bora em 1. Que tristeza, velho. Caralho, tô um tap, velho. Essa ganhada pegou em mim, cadê eu. Que que é isso, mano? Tá na cadeira aqui, tá foda. É, agora tem que se posturar outra rádio. Tava deitado. Esse é teu, Junior. Beleza. Ficação, trai mesmo. Mano, eu fui fritado pelo automático do maluco aí, da bandeira, velho. Do Titã ali. Cara, mirando... Mano, ok. Mano, eu já tinha saído, velho, mas beleza. Ele tá mirando ali ainda. Boa granada, boa granada. Eita. Pelo fundo, pelo fundo. Aí, no fundo, é. Aí, o Army House came. Espera, espera. GG, GG. Tão de boa aí. Tão de boa aí. Eles não puxam, vão parada. Eles não vão achar. É, esse arcano... Esse arcano tá muito bom com esse automático aí, velho. Ele tá... Ele tá até os dentes. Vê se ele tá até os dentes, gente. É, que é mojo, né? Ele tá, ele tá até os dentes. Mojo, mojo. Ele tá, não tá? Então, achei estranho também. É a primeira vez que eu morri pra ele. Todos tá até os dentes. Todos tá até os dentes. Só que eles são ruins, tá ligado a pagar? Mas eles tá até os dentes. Mojo, né? Mojo. Mojo, ó. Com emblema azul. Emblema cinza lá, com azul. Ô, Terna, tem um cara mirando ali. Não é aquele bagulho da porta que ele sobe na... Na borda da porta. Ele tipo, parou de mirar agora. Tem um cara mirando em mim, hein? É, eles não vão dar cara, velho. Ah, os outros caras não jogam de shot, né, pô? É, até os dentes. Pra caralho. Chega, né, Johnny? É, esse muro eu acho que ele tá até os dentes. Não dá pra saber. Merda. Mano, você pode falar mais nada, velho. Você foi multado, você tá amortiçoado, velho. É, mano. É algo. Ó, não sei se é cheater não, mas os caras erram o tiro aqui em mim de sniper. Tem que errar uma hora, né? Não, eles não erram não. O sniper não erram. Ah, erram. Erram pra caralho. Boa, Tera. Meu Deus, que ela tava pelando mesmo, hein? Cê é louco, velho. Não tem economizão não, parça. Capacetão ainda de pedra, caralho. Que isso? Também, mano. Os caras tudo até os dentes, mano. Tá, acho que o cara vai esperar, mano. Tá, tem mais um super. Eu vou jogar aqui atrás. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tem cara roxando aí já, hein? Tem cara ali dentro, eu acho. Deve ser provavelmente o... O Axtrader. Cara, vindo aqui pra... Não, o Axtrader tá comigo. Tá vindo pra tá vindo pra mim. Ele vai ser atrás de mim aqui. Pega o cara da frente. Mano. Tá usando esse... É teu, Junior. Nossa, como assim? Acabou, acabou. Acabou, Terna. GG. Seu. Maravilha. Round de honra, pelo menos, foi. Esquerda. Ele errou um tiro em mim, quer dizer. Eu retiro nele. Ele matou. Nossa, ele foi um tiro. Peguei, peguei, peguei. Foi orcando, foi orcando. Só segura o corpo, qualquer coisa. O cara... Tá pulando, tá pulando. O cacetor tá na sua frente, tá? Pua. Pua, boa, boa. Bom, bom, caralho. Jogaram muito, Celos. Ah, deu pra ganhar ainda. A gente não sai, tipo, os caras pareciam que estavam insano no início. Agora, sei lá, mano, bizarro. Bora, Freitas. Esse ser aí tem incêndio intelecto, pelo menos ele tem açúcar. Tô quase... Eu tô quase com o meu super, velho. Tipo, no próximo round é garantido. Mas se segurar nesse, eu também vou ter esse round de ficar enrolado. Eu vou dar pick, guys. Eu não aguento. O sniper aqui. Tem o cara vindo por trás. Tem o cara vindo por trás. Tem o cara no pilar ali, né? Cuidado, Celos. Cuidado. Ah, tô segurando aqui só pra ficar vindo. Joguei uma nade de divisor. Nossa, passou um tiro aqui. Perde mesmo. Tá vindo lá pelo fundo, lá. Tá ligado, Bush? Sim, na golden box lá. Ele tá lá. Tá de espada. É, eu vou ter meu super. Tipo, tem cara aqui no final do mapa. Vem, 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 vem. Aqui no final. Ô, GG, tenta não usar nesse round. É, não vou usar não. Não vou usar não. Vou guardar. A gente tem um corpo, porra. A gente tem um corpo. Sim, sim. Fica de boa aqui. Matei o caçador. Cara, a gente só não pode ficar esperando tantos também, tá ligado? É, eu tenho o meu. Tipo, o Terno acabou de usar. Terno não vai ter. Como é que tá tendo o super, Junior? Ah, o meu eu vou ter já também. Ah, então de boa. Então... O cara tá pulando aqui no escadinho. Cuidado. Mas eu já tenho o dele também. Tá o Xanon, tá o Xanon. Tá o Xanon aqui. O da esquerda tá solo e o da direita tá junto. Tá, a gente tem dois. O legal, tá gastando bala aí. Não revokem, então tá gastando. Abriu o G, o G. Os dois tão aqui, na verdade. Cuidado. A gente tá tomando o bot, tá tomando o bot. Eu acho. Boa. G. Tá. Júnior, se alguém morrer, se preparar pra usar. Ou eu ou você. Não pode deixar o cara, tipo, pegar duas kills. Não, é, a gente não pode perder só. Se, tipo, se um de nós morrer, se eu e você ficar via, ou eu ou você ficar via, a gente tem que usar o super. Pode tentar salvar. Mais rápido possível. Mas se enrolar, talvez você gerar um orb no outro round eu tenho de novo. Beleza. Foda que a gente tá no respawn merda, queria dar a volta, mano, no outro lado é muito melhor. Tem um cara aqui no fundo, né? Tem um cara aqui no fundo, né? Ele usa a espiral da um blade do cara lá, que eu tenho, tem, 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 tem. Não, não, tá aí. Eu acho que não, a espiral do Tern, né? Garantir isso aí. Não, então, mas era melhor usar, porque aí o Tern ia... Leve aí, leve aí! De novo, o caçador ali dentro, ali dentro, ali dentro, ali dentro. Tem um cara na esquerda do Sniper. E aí, você joga nada no corpo, tem que segurar esse corpo aí. Joga a ninja lá. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Alphiote, Tern, Alphiote, Tern. Bora em outro, bora em outro. Peguei, peguei. Já, 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 já. Mano, meu super... Vai estar no... No número grande, né? Esperar aqui. Mas alguém lá também pode ter, mano. Esse cara, ele vai botar o... Ele vai botar o capacete, velho. Nossa, velho, é o Tern tem. Pera aí, pera aí. Eu botei, eu botei, eu botei, botei. Tá, o... Se você esperar a zona, a gente pode ficar aqui de fora jogando as espadas. A gente vai estar no alto, aqui fora é aberto. Muito de boa, por favor. Quer tentar usar o Tern? Ele vai usar o P.C.O.S. provavelmente. Tô com o cavio, ele vai ver. É que eu não tô vendo ele só. Eles estão ali dentro da... Da casinha aqui na direita? Aham, é, na direita. Os caras abriam um shield aí na... Na entrada da casa aí. Eles estão bem no fundo do mapa, galera. Sim, no fundo. Mano, ele tá virando o encheu do caçador, hein. Acho melhor a gente tentar usar, hein, galera. Vou usar o meu, vou usar o meu. Júnior, eu uso... Vou, 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 Júnior, só vai. A granada foi linda, velho. Tá. Só enrola, só enrola, só ficar vivo. O Tern nos ouve dele também. O meu dura bastante, velho. Matei, matei, matei. GG. Mano, isso foi muito fé, velho. Você viu essa granada que tinha aqui? Essa granada aqui, velho. Vai de fora. Mano, GG demais, velho. É, Opressive Darkness, né, que você tá usando. Sim, sim, sim. Caralho, mano. O Titã, sabe quantas espadas eu tive que dar no cara? Ainda bem que eu tirei a shotgun, velho. Nossa, melhor decisão que eu dei. Ah, a luz tá tronx. Tudo com mil e sessenta. Mil e sessenta, mil e sessenta. Capitão meio passazinha. Que é. Corres e memes top. Tá, é agora. E que aí, bastante. Levei um ali. Vem cá. Uh, faz. Tá pulando aí, guys. Tá pulando ali, top da montanha. Tem um top da montanha colada ali. Meu Deus, mano. Só vai, Terna. Boa. Mano, o cara tá perdido, Terna. O cara tá perdido. Olha esse cara, velho. Mano, o bad mojo, tipo assim, é mal de ruim, não mal de malvado, tá ligado? Que que eu faço? Que que eu faço? Que bom. O erro foi eu. O que eu mandou a puta hoje? Legal, gente. O negócio tá azul, né? Que os caras, os caras pegam no 4x0, liga tudo aí, velho. E a gente perde. Meu Deus. Já falei, Junior. Jogar 10 horas de COD por dia, tô entrando 10. Não tem erro, não, mano. Não erra um tiro, velho. Exatamente. Levei um. Que isso, mano. O Junior tá muito feliz, mano. O cara de otário ficou eu lá, tomando f***a hoje. Eu fiquei eu. Tinha que ter tomado um sapão na cara hoje. Ai, maravilha. Lute do farol. Ah? O Dumb, seu amigo tá passando a person. A person aqui. Tá danjo. Ai, ele tá assalando a danjo. GG.